Que coisa linda aí, ó. José Roberto Carvalho dos Santos André, em São Paulo, ó. Como é maravilhoso as coisas de Deus, ó. Muita chuva, tem muito pasto aqui na nossa região, ó. A gente só vê só o lombo dela no meio do pasto. Aí, coleguinha aí, pra você. Zé Roberto Carvalho. Como é lindo aí, ó. As ovelhas. Severino, Flávio. Coleguinha Neire. Veia, 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 veia. Veia, 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 veia. Veia. Ah, não vem não, gente. Já vê o lombinho de fora. Assista os meus vídeos, coleguinha. Se inscreva no meu canal. Comente, compartilhe. Para que estejam me dando uma força aí no canal do YouTube. Desde já, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Que gostam dos meus vídeos, que assistem. Aqui é a nossa região. Aqui é o Nordeste. Aqui é o município de Petrolina, gente. A área cerqueira é muito gratificante quando Deus manda chuva, né? A gente só vê os bichinhos dentro do pasto, ó. Muito bom quando a gente vê nossos bichinhos assim, ó. Na pastagem, que você... Tudo comendo, tudo barriguinha cheia, tudo bonito, ó. Então, nem aí não ligam de jeito nenhum. Você pode chamar, que elas não vêm, ó. Paisagem linda aí, ó. Para mostrar para vocês. E assim o nosso Nordeste. Somos nordestinos com muito orgulho. Somos da área cerqueira. Somos agricultor. Com muito orgulho de ser agricultor, ó. Deixa eu ver se eu... E vamos que vamos, né? Só agradecimento a Deus por tudo. A gente só agradece a Ele. Porque só Ele... Tem para dar com abundância, né? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.